Que linda defesa Que linda defesa Que linda defesa Aqui é Thiago Leiper e ao meu lado Tem o meu amigo, meu parceiro Caio Ribeiro Pra trazer mais um jogo pra vocês Fala Thiago É rapaz, a expectativa pro jogo é grande Veja a escalação dos jogadores da casa 4-3-3 é a tática que o técnico escolheu pra hoje Com um atacante centralizado e dois bem abertos Dybala Ele tentou a bola limpiada, mas o posicionamento da defesa era perfeito Nainggolan Barolo Ele se esticou todo pra cortar o passe Ótima leitura de jogo da defesa É só bater pro gol Foi bem né, ela ficou com a bola Ótima leitura de jogo da defesa Ótima leitura de jogo da defesa Ótima leitura de jogo da defesa E aí a Tio Rê Olha o cruzamento Olha a bola na área Perderam a bola Perderam a bola Felipe Anderson Filipe Anderson Parolo Florenzi Hum Se essa bola passa o perigo era enorme Lindo Linda arrancada Florenzi Opa Opa Falta Leandro Castan Nainggolan Zabaleta Zabaleta Eles perdem a bola Zuniga Felipe Anderson De bala De bala Não na trave Alexi Sanchez Bom passe de cabeça Felipe Anderson Valeu o esforço pra fazer o corte Zuniga O jogo está parado O árbitro confirma o impedimento Quadrado Felipe Anderson E aí a Tio Rê Vardy O time retoma a posse de bola no meio de campo Felipe Anderson Bola roubada na lateral O assistente está confirmando a saída da bola E o lateral Zuniga Perderam a posse de bola Maravilha de interceptação no meio E ele se manda pro ataque com a bola E aí a Tio Rê E o outro time pega a bola Sérgio Agüero O time sai jogando com calma Passando a bola Leandro Castan Tira a bola E Turbi De bala Faltou capricho perderam a bola Mictarian Veio cruzamento Boa defesa Sem rebote Vai pintar ataque perigoso Se a marcação não chegar junto Ele só vai parar dentro do gol Interceptação sensacional É uma bola difícil Ganha apoio por ali Já pode soltar a bola Felipe Anderson Pegou no goleiro E entrou Gol importante Porque o jogo está equilibrado Equilibrado e ruim, Thiago Não vai ser surpresa nenhuma Se o 1 a 0 continuar até o final Hum, que pena Que desperdício Teremos um minuto a mais de jogo Olha só Olha só Vardy Ele se esticou todo para cortar o passe Soa o apito final Desse primeiro tempo Tudo pronto Começa a segunda etapa Naingolando Quadrado E Turbi Belíssimo corte no meio de campo Mectarian Barolo 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 Linda a bola enfiada por cima para o Agueiro. Vem Chuverinho na área. Vai ser cobrado um lateral por ali. Alexi Sanchez. De Bruyne. De bala. Bateu para o gol. Defendeu o goleiro. Não. Ela entrou. Alexi Sanchez. Felipe Anderson. Barzali. De Bruyne. E agora a bola mudou de lado. Alexi Sanchez. E agora a bola mudou de lado. A bola mudou de lado. A bola mudou de lado. Adob 11, primeirauf Billy Francisco. A bola mudou de lado. Vamos ao andar. E agora a bola It's real. Vamos ao ano. Tofonso. Joico. Falou preso. E aí 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 E aí